Fala galera, aqui é o Rodrigo Bispo, estou passando aqui para mostrar mais um Rototong Custom 6 polegadas, que vai para meu amigão Fábio Batera de Salvador Bahia Quem quiser fazer esse orçamento, galera, é só entrar no zap 7381983816 que a gente envia para todo o Brasil Passamos cartão também, galera, viu? Ó, afinação rodando É Rototong mesmo, galera Valeu, um abraço, valeu Fábio Batera, um abraço Tchau